O próximo conhecimento é o conhecimento científico. Quando a gente pensa em conhecimento científico, você só imagina aquele conhecimento relacionado a experiências feitas em laboratório, pessoas que ficam ali com aqueles tubos de ensaios, com aqueles produtos químicos fazendo aquelas experiências mirabolantes. Mas não, conhecimento científico está relacionado à investigação sistematizada de algum fato da realidade. E essa investigação se dá com base em experiências, experimentações que são realizadas por meio de um método científico. Esse método científico, nele predomina a análise dos fatos. E essa análise é feita com o objetivo de descobrir as causas, descobrir as consequências, descobrir quais são as forças, quais são as leis naturais que governam, que regem, que determinam esses fatos, essas causas. Este tipo de conhecimento ganhou muita força a partir do século XVI, com os estudos feitos por Galileu, Descartes, sobre o Descartes, sobre o universo, sobre as forças que regem o universo, sobre as leis da natureza. Esse tipo de conhecimento, ele está relacionado também à sistematização das informações. Daí, o conhecimento científico, ele se caracteriza por ser um conhecimento exato, explicável, sistematizado. E ele, por assim o ser, ele se torna útil porque a partir dele outros conhecimentos advêm. Outros conhecimentos são adquiridos através de conhecimentos que vão sendo sistematizados. Então, ele vai sendo um conhecimento acumulativo de experiências, de fatos, de análises e de pesquisas. Com o progresso da ciência, as proposições científicas, elas trazem soluções específicas, soluções dessas para problemas, às vezes específicos, às vezes particulares, mas que sempre trazem experiências importantes, conhecimentos importantes, informações importantes que são aproveitados ao longo da história, ao longo dos tempos. O conhecimento científico, ele estabelece leis, ele promove também o crescimento e as descobertas. E, além disso, as reconstruções e os avanços do conhecimento ao longo dos anos e anos. Para que a gente fale um pouquinho mais sobre esse conhecimento científico, nós temos que imaginar da seguinte forma, esse conhecimento científico, quando ele é sistematizado, esse acúmulo de conhecimento com base na percepção, na análise, na comprovação científica, dele decorrem, é que surgem as ciências. Então, a ciência é o conhecimento racional que foi sistematizado. Esse conhecimento, ele se deu por meio de uma investigação rigorosa dos fatos. E essa investigação, ela se deu por meio de métodos que foram sendo apurados, utilizados ao longo do tempo. E esse conhecimento científico, ele proporcionou conclusões científicas. Conclusões essas que geraram teorias que, a partir delas, foram geradas outras teorias que foram aplicadas em termos práticos. Daí, surgiram as ciências. Para que vocês possam observar esse conhecimento científico na prática, eu sugiro que vocês assistam ao filme Erin Brokovitch, Uma Mulher de Talento. O link está disponibilizado lá na sala da disciplina. Neste filme, a gente acompanha a história, baseada em fatos, de uma mulher que procura saber as causas de água da cidade onde ela mora estar sendo contaminada por resíduos químicos. E nessa investigação, ela se depara com alguns problemas relacionados a como descobrir o que está acontecendo, como comprovar que isso aconteceu, quais as empresas que são responsáveis por isso. Então, esse conhecimento científico, ele aparece nesse filme na forma dessa investigação investigação de uma realidade, na busca de uma solução para um fato que está incomodando a população como um todo, ocasionando a morte e problemas sérios de saúde para aquela população. É um filme muito interessante. Então, lembre-se, Erin Brokovitch, Uma Mulher de Talento.